Oi gente, o tema hoje é um pouquinho mais técnico e a gente vai tentar resumir o que é de uma imensidão na literatura médica atual, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, que é o uso do ômega 3. Muitas vezes é perceptível o questionamento dos tutores quando percebe a prescrição de ômega 3 para os seus pets. Ômega 3 é um ácido graxo essencial ao meu ponto de vista, que ele é fundamental e essencial na prevenção de muitas doenças e ele vai conferir longevidade ao pet. A dieta dos nossos animais é muito pobre de ômega 3. Aquela quantidade que fala que vem na ração ou que às vezes é conferida através da alimentação natural é insuficiente para que a gente tenha esses efeitos benéficos e positivos do ômega 3 no animal. Tem um nutrólogo famoso, médico brasileiro, Dr. Laí Ribeiro, que brinca nos seus vídeos falando sobre ômega 3, que são inclusive sensacionais, que se você tiver um infarto do miocárdio no Japão, dificilmente você vai encontrar um médico que saiba tratar essa cardiopatia com tanta eficácia quanto um cardiologista brasileiro ou intensivista brasileiro. Por quê? Lá esses quadros de circulação circulatórias são muito inferiores em virtude da dieta. A nossa dieta é muito pobre em ômega 3 e aquilo que a gente acredita ter ômega 3 não tem, que é o salmão. A gente talvez vai ter um pouco de ômega 3 na alimentação natural na sardinha. Um pouquinho quase nada de ômega na linhaça, mas é insignificante. Então, a suplementação com ômega é muito importante, porque o ômega vai agir de forma anti-inflamatória nas membranas celulares. Então, alguns órgãos vão ser extremamente beneficiados com a suplementação com ômega. Dentre eles, pele, rins, coração, sistema nervoso, todo o sistema oftalmico, ocular. E daí a gente utiliza o ômega na reparação e modulação de todas as doenças que queremos tratar ou até prevenir envolvendo esses sistemas. É importante também saber que nem todo ômega 3 é bom. Tem que saber a concentração exata desse ômega e mais do que tudo, se esse ômega está bem conservado. Porque se esse ômega tiver choque térmico, se ele ficar acessível à luz solar, ele oxida e deixa de fazer o seu efeito benéfico. Uma dica é pegar o comprimido do ômega 3 e colocar no congelador e deixar por 3 horas. Depois retira e fura ele com um palitinho de dente. O óleo tem que estar óleo. Se ele estiver congelado, ele já não tem mais efeito terapêutico. Então, é muito importante a suplementação de ômega nas diferentes fases de vida do seu pet. E o médico veterinário capaz vai saber a melhor hora de prescrever e conduzir essa terapêutica extremamente benéfica ao seu animal de estimação. Super dica! Não deixem de quando receberem essa prescrição, utilizarem que é visível a melhora clínica dos animais. Valeu, gente! Oi, gente! Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar sempre informação. Valeu!